Amigos e amigas, normalmente vou cantar agora a música do Leonardo, eu deixaria tudo. Eu tentei te convencer de tudo quanto é jeito, antes que o mundo desabasse tudo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio de um deserto, me perguntando se ainda sobreviverei. O sentimento sem você ficou tão triste e vazio, apercebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão, preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse, meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo está esfrigindo dos meus braços, deixando o silêncio desta solidão. Não sei mais o que eu faria, desejos, loucuras, toda fantasia. Nada tenho a perder, diz pra mim o que mais você quer na minha vida. Se você me falta, tudo é sofrimento. Se você me falta, tudo é sofrimento. Mesmo que eu te peça, por favor, vamos recomeçar. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse, meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo está esfrigindo dos meus braços, deixando o silêncio desta solidão. Não sei mais o que eu faria, desejos, loucuras, toda fantasia. Nada tenho a perder, nada tenho a perder, diz pra mim o que mais você quer. Eu deixaria tudo se você quer, meus sonhos, meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo está esfrigindo dos meus braços, depois de tudo está esfrigindo dos meus braços, deixando o silêncio desta solidão. Não sei mais o que eu faria, desejo, loucuras, toda fantasia. Nada tenho a perder, diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Valeu, um abraço!